Olá amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com a nossa conversa de política e nós vamos ter a honra agora de receber o ex-governador Marcelo Miranda que vai falar pra gente agora sobre o MDB, ele que é o presidente regional do partido e está aí no seu comando aí, as decisões, o norte que vai ser dado aí ao MDB para as eleições de 2022. Governador, muito obrigado por receber a gente aqui e eu começo perguntando o seguinte, o MDB teve em 2018 um ano difícil nós tivemos, pela primeira vez o partido não participou de nenhuma eleição de governador nós tivemos duas eleições de governador em 2018 e isso aconteceu pela primeira vez em 30 anos no entanto, o MDB teve um excelente resultado, elegeu cinco deputados estaduais um número incrível e mais ainda a reeleição da deputada Dulce Miranda para a deputada federal quer dizer, o MDB mesmo no momento de fragilidade, ele continua sendo decisivo e tendo um papel importante dentro da política do Tocantins, não é governador? Bom, primeiramente, boa tarde Kleber ao cumprimentar, quero cumprimentar a sua equipe, cumprimentar a sua família Kleber, você tem uma história e todo dia nós fazemos política e a história se faz também com política e vice-versa e eu quero cumprimentá-la porque conversa de política ela entusiasma em qualquer político eu confesso aos companheiros e companheiras que eu tive aí, durante esses anos todos, o privilégio dados por Deus e pelo povo com cantidez, exerci vários mandatos eletivos e eu confesso para você que os três de deputados, presidente da Assembleia isso já, todo mundo já conhece eu discutei em sete eleições e tivemos sucesso nas sete escutamos a eleição do governo, fizemos, tivemos três vezes ao lado do governo bem, e o MDB sempre um partido eu sempre digo assim, o povão, um partido de chegada um partido que ele chega e chega bem mas vamos voltar, vamos vir aqui eu sempre quando falo em MDB, fala do nosso querido e saudoso Maurício Guimarães e tantos outros personagens importantes da nossa premiação partidária e eu confesso com muito entusiasmo que ser presidente hoje, estar presidente do MDB pra mim é uma das grandes alegrias poder estar à frente do maior partido sem desmerecer de uma ganhação partidária mas do maior partido nacional e não é diferente do nosso estado do Copantins e você falou muito bem a questão de 2018, quando nós não tivemos candidaturas majoritárias onde nós tivemos muitas dificuldades pra conseguimos eleger não muita dificuldade porque nós elegemos cinco deputados estaduais certo, uma deputada, relegendo a deputada federal também, a deputada TUS e tivemos o prazer de receber na nossa premiação o presidente senador Eduardo Gomes certo, depois das eleições é isso? então eu acredito que o MDB por ser um partido forte um partido onde tem raízes plantadas nos 139 municípios e tem colhido frutos tanto é na verdade que nessa eleição agora de 2020 nós tivemos a oportunidade de eleger 23 prefeitos 220 vereadores e por uma fatalidade agora na cidade de Nova Linda onde um prefeito muito jovem perdeu a vida por essa doença letal que é o Covid-19 e o nosso vice-prefeito que é o Jesusinho é do MDB então nós hoje temos 24 prefeitos no nosso partido então eu acredito que o MDB vem se fortalecendo vem se fortalecendo e na Assembleia nós continuamos temos cinco valentes deputados estaduais e temos uma deputada lá em Brasília juntamente com o senador onde nós temos temos tido a oportunidade de estar debatendo também com o MDB nacional sobre a presidência do nosso querido o presidente Valeia Rosa que hoje é aniversário até dele conversando com o presidente Valeia Rosa então eu vejo que o PMDB tem crescido eu seria injusto comigo mesmo e dizer que o PMDB não está crescendo no Pocantins continua a crescer os presidentes que vêm descender do partido fizeram um belíssimo trabalho e me deram as condições de continuar esse trabalho e continuar crescendo nós partitamos nos diretórios nós temos diretórios aí quase 100 diretórios e 139 que temos condições nós estamos fazendo os nossos diretórios agora para que a gente possa chegar quem sabe no centro penal do município em Brasília é essa pergunta que eu ia fazer para o senhor o MDB é um partido realmente que tem um histórico de enraigamento no estado sempre está em todos os municípios e realmente o senhor lembrou bem teve um excelente resultado eleitoral mais uma vez provando a capilaridade do partido como que está hoje essa questão dos diretórios de comissões o partido tem vencidas tem que renovar como que está essa situação olha Kleber nós temos hoje mais ou menos 20 ou 25 comissões provisórias e nós temos já estamos chegando a quase 100 diretórios já feitos estamos também renovando diretórios tem muitos diretórios que estão sendo desconvencados então esses diretórios estão sendo renovados em função certo do acompanharado achado a importância dessa renovação porque venceu certo e nós não estamos tendo aresta nos municípios sim essa isso aí é uma vitória porque não está tendo praticamente disputas entre os companheiros eles estão entendendo a importância de estarmos unidos dentro dos municípios então eu vejo não vejo embate eu vejo pelo contrário eu estou vendo as pessoas chamarem convidarem os companheiros para somar conosco com os municípios então você vê nós temos 24 prefeitos não teve nenhuma defecção não saiu ninguém nós temos todos aí os parlamentares todos juntos e eu quero saudar os todos como eu disse então os diretórios tem muitos diretórios que estão também ligados aos eminentes deputados então eles estão tendo a participação procura ter a participação de nos ajudar na base certo nas renovações todas as provas são as reeleições que estão sendo disputadas entre companheiros mesmo então não tem totalmente disputa está sendo uma disputa altamente democrática e respeitável e no caso do diretório regional o mandato o senhor vai até quando? bem o nosso mandato terminou-se no dia 31 de maio próximo passado mas a direção nacional praticamente com unanimidade com unanimidade se reuniu certo e provocou a maioria dos diretórios que estariam vencendo agora para mais um ano 31 de maio de 2022 então eu acredito que nós temos aí mais mais trabalho mais um trabalho tranquilo sereno certo para que a gente possa um ano que vem deixar a existência do partido porque não foi só renovado progada o meu mandato foi progada toda a executiva por o estadual do partido então nós estamos hoje vivendo um momento interessante porque com a prorrogação nós estamos tendo mais condições também de estar ao lado dos companheiros dessas renovações conversando atendendo a maioria dos companheiros aqui no dia atual e isso aqui me alegra saber que nós procuramos estar sempre andando cabeça erguida e fortalecendo o partido governador em relação a 2022 as chapas proporcionais essa é uma grande discussão que nós estamos tendo porque se prevalecer essa legislação que prevaleceu que valeu agora até a eleição do municipal sem coligações é um cenário se eu tiver alteração outro cenário e vocês têm uma dificuldade adicional que é algo positivo que é ter conseguido eleger cinco deputados estaduais mas se não tiver coligação é um problema como vocês estão avaliando essa composição de chapa majoritária proporcional de deputado federal e deputado estadual tem eu sempre digo comigo uma tese que essa tese ela não é ela não é como se posso dizer só minha mas eu vejo o seguinte quem tem voto ganha quem tem uma base vai para a eleição ganha mas não é dessa forma mais nós temos que entender que hoje nós temos que fazer cálculos certo e a questão da proporcionalidade eu vejo que hoje todos que estão aí viram a disputar uma eleição vindoura sem as coligações vai ter a dificuldade que teve aqui na eleição próxima passada só para prefeito prefeito e vereadores é prefeito mas os vereadores todos sabem das dificuldades no artigo então nós temos que trabalhar isso eu quero até saudar aqui o deputado Elenio Barros como os demais deputados do MNB da preocupação deles hoje nós sentarmos discutindo essa questão da proporcionalidade e nós vamos ter que fazer conta hoje um deputado quanto é que não é para eleger um deputado federal hoje seria a média de 60, 70, 80 mil votos para fazer um deputado e não será diferente para deputado estadual porque eu não acredito que mudará a legislação lá do PSL hoje eu não acredito há uma discussão lá mas eu acho que não vai dar tempo para isso eu vejo o seguinte que nós temos o PMDB muitos falam não vou ficar no MDB ou não vou para o MDB porque o MDB tem deputados fortes sim, tem muitos deputados fortes mas também nós teremos muitos deputados ao clube disputar a eleição de novo é, e essa é uma questão interessante porque o MDB teve um boom até o ano passado muitos prefeitos se filiaram ao MDB e como que está esse trabalho agora para renovação ou seja para atrair militantes tem novidades pretende fazer um evento como que está esse trabalho para atrair novos filiados em função da pandemia lamentavelmente nós estamos tendo esse cuidado de não aglomerar ações essas duas coisas eu tenho procurado atender aqui muitos líderes que vêm do interior e da própria capital onde nós temos procurado discutir o que seria melhor certo? em atrair em convidar novas lideranças novos companheiros e companheiras que queiram queiram participar do processo eleitoral ah mas eu não tenho condições eu não sou não é problema da polícia é problema em você se confiar para disputar uma eleição se você tem uma base e eu estou graças a Deus nós estamos procurando atrair esses companheiros para que a gente possa sentar à mesa agora eu acredito nesse segundo semestre porque nós estamos praticamente vencendo o primeiro semestre e começar esse trabalho certo? de buscar companheiros para a Câmara Federal tem bom ex-prefeitos ex-vereadores tem muitas lideranças empresariais que querem participar do processo em vários setores e nós temos que porque nós estamos um pouco distante assim não adianta querer esconder atrás da mesa porque há um distanciamento em função dessa questão que os companheiros sentem lá na base estão sentindo na base um pouco da ausência das lideranças e permita com muito respeito que eu tenho a todos os líderes do Tocantins a toda a comunidade mas nós estamos precisando aumentar esse mercado dos líderes do Estado eu tenho conversado você me perguntou mas eu tenho conversado com todos os companheiros pré-candidatos que se estão dizem pré-candidatos que estão começando a andar no Estado mas sempre se tivesse conversas altamente produtivas altamente produtivas então isso é um cenário que nós vamos ter de buscar novos companheiros somar a esses companheiros que aí estão para disputar o treino do ano que vem e agora vamos olhar um pouco para o cenário externo quer dizer em relação por exemplo ao governo do Estado o MDB por exemplo os deputados estaduais fazem parte da base do governo Carlesse a gente sabe da sua posição em relação ao governo Carlesse e aí você tem o Gomes que está em uma situação de dúvida não sabe se ainda se vem para a oposição ou se continua marchando até agora tem machado junto com o Palácio Araguaia como que conciliar essas questões governador o MDB ele vai trabalhar com a oposição ou isso não está sendo discutido nesse momento eu sempre me patei até só observar o senhor mesmo teve uma reunião recentemente com o Dimas que deve que quer ser o candidato da oposição só para ilustrar eu gostaria de dizer eu já estive tive a oportunidade e o prazer de convidar com o Ronaldo Dimas com o Maurício Moreira com o Damásio com o senador Ataídes e com o deputado Paulo Moral com esses todos os companheiros nós sentamos à mesa e discutimos o projeto de Estado projeto de Estado discutimos políticas públicas futuras porque nós temos aí hoje as condições de sentar à mesa e discutir ponto a ponto agora volta a questão do MDB governo oposição e também governo federal eu confesso a você que todo mundo sabe o meu posicionamento pessoal e o que o MDB alguns companheiros lá fora pensam também de ser fazer uma oposição construtiva ao governo eu respeito e nunca cheguei a um deputado estadual para dizer vocês votem contra o governo vocês façam isso ou aquilo eu nunca cheguei e nenhum deputado deixo-me com a vontade porque eles sabem que a maioria trabalhou comigo quando eu estava no governo e deixava muita vontade para que eles não entendessem a importância de estar votando de fazer uma oposição construtiva votando a favor do Estado independente de quem está à frente do governo nós temos que ser pelo Estado o respeito a sobre a questão do senador Eduardo eu respeito o posicionamento dele ele é o geral líder do governo do atual do presidente Bolsonaro do Congresso Nacional e nessa questão interna do nosso Estado é uma decisão que será que terá que ser formada para um futuro bem próximo porque eu confesso eu sou uma oposição construtiva ao Estado o MDB o respeito que eu tenho aos cinco parlamentares o MDB na minha administração tem muitos companheiros que conversam eu não tenho dificuldade para conversar com o membro do governo eu nunca tive dificuldade só que nós temos que agir e pensar eu não posso ser hoje o divisor de água o MDB tem posição de onde se ser oposição ao governo e no caso de uma candidatura própria vocês o MDB terá candidato próprio em 2022 falo por exemplo muito Gomes por exemplo ele seria o pré-candidato teria outros nomes como que o senhor está vindo essa questão da possibilidade de uma candidatura própria eu vejo o MDB preparado se preparando para uma candidatura própria por que que não mas eu vejo que esta conversa que nós estamos tendo não só eu com os demais companheiros do MDB da Cisleia ou na Câmara Federal com a deputada Dursa o MDB tem procurado dialogar com essas outras frentes que nós estamos aí agora discutindo porque é uma chance que nós estamos tendo de renovação de inovação e poder vir discutir com os segmentos organizados da sociedade serve de uma forma clara certo onde nós queremos um projeto de Estado e o MDB também não fugirá desta desse trilho certo e lá na frente como eu tenho dito aos companheiros lá na frente nós podemos converger ao convergir deixar as vaidades nós estamos assim não estou dizendo que são vaidosos mas todo político gosta você sabe como é que nós somos políticos certo sempre temos algo que nos puxa que é eu falei muito mais que você certo eu fiz mais que você mas isso já não vem ao caso sempre passado bem próximo nós precisamos agora nos focar certo em políticas de desenvolvimento do nosso Estado do nosso país então eu vejo que o MDB não está fora desses trilhos e o Marcelo Miranda essa é a questão porque eu converso com os líderes aí de oposição situação e falso olha o Marcelo é muito forte principalmente no interior ainda né o que se passa governador o que vem por aí já ouviu falar do senhor de deputado estadual ou senador e aí como que o que você está pensando isso eu fico muito com muita humildade eu fico muito honrado de ser lembrado pela comunidade você conhece a minha trajetória política praticamente sei lá toda você chegou muito novo no nosso Estado que é muito jovem também e eu tive a oportunidade e aqui eu agradeço muito a Deus pelas oportunidades e ao povo que me deram sete eleições e mais duas da minha esposa quer dizer hoje eu posso dizer aos companheiros que eu conheço o Estado nós temos as nossas limitações mas me deram a oportunidade de governar o Estado três vezes e nessas três vezes interromperam o nosso mandato certo que fica a pergunta e a resposta fica para a comunidade saber como é que se procedeu isso bem eu hoje eu tenho aqui na minha mão em toda sinceridade uma certidão do Tribunal Eleitoral certificado que o Constituto do Tribunal Eleitoral verificou que não consta não constar registro condenação do Tribunal Eleitoral eu não tenho nada eu não tenho nada que me impeça de continuar caminhando mas eu quero discutir se há se uma candidatura poderá vigorar certo a partir do ano que vem eu desde o momento agora eu estou o Marcelo Leandro está focado no fortalecimento do MDB no fortalecimento das bases dos nossos municípios certo do crescimento é onde eu vejo que qualquer cidadão queira participar de uma reunião de parte do Arco que a gente está fazendo política do MDB certo sempre se desmerecer um partido então o Marcelo Miranda eu posso dizer para vocês estou muito feliz muito tranquilo muito sereno para chegar no ano que vem depois de conversar caminhar entendeu eu fico feliz porque eu ouvi de vocês e vocês estão ouvindo que o Marcelo está vindo a ser destetado estadual a governador poxa poxa vida isso é gratificante para um pai de família para um homem público por tudo eu não quero aqui ser me me tornar vítico não me vitimizar mas olha o que eu passei olha o que eu sofri com a minha família quantos companheiros nós sofremos junto conosco e graças a Deus nós estamos dando a volta por cima eu posso dizer que eu já dei a volta por cima as agressões tudo eu superei o que o bom Deus mostrou para mim é comigo que você tem que acompanhar é com as pessoas de bem você tem que estar ao lado o Marcelo está tranquilo sereno e outra dizer que o meu nome está à disposição mais uma vez do povo para um bate-papo para conversar para discutir política para discutir família para discutir tudo que eu já passei na minha vida vou completar 60 anos agora em outubro por causa da sua idade entendeu quer dizer vou completar 60 anos e posso dizer que já tive oportunidades dadas pelo povo do porto e não fugirei certo de um compromisso que eu tenho com o povo do porto e já me deve sete eleições e eu quero continuar retribuído independente de carga eleitiva ou não mas o meu nome continua à disposição e o momento do Estado como o senhor avalia esse momento que o Tocantins está vivendo nós tivemos aí um enxugamento o governo diz que mostra que herdou um governo do senhor com 58% de comprometimento de receita corrente líquida com folha e que fez o enxugamento nesse período todo como que o senhor avalia esse momento que o Estado está vivendo você tocou um assunto agora que para quem como eu já fui governador eu torço pelo Estado nós seríamos injustos não torcer pelo bem do Estado o Estado promissor o Estado onde nós temos quase tudo que outros Estados não tem a nossa infraestrutura é fantástica certo os nossos modais de transporte enfim temos o agronegócio muito forte desse Estado que é o Brasil é o que toca o nosso país lá fora os países emergentes precisam de que? de alimentos e nós temos o que oferecer bem ao ver o governo você fala sobre o governo atual é ah recebi com 58% eu gostaria e eu eu nunca atrasei um mês de salário dos meus três governos que eu passei eu não estou aqui para criticar eu quero só dizer o seguinte dizer ao assessor do atual governador que disse que o que nós queremos voltar para continuar fazendo o dono de forma alguma nós atrasarmos os pagamentos dos servidores de forma alguma que mostre onde é que está o atraso dos pagamentos eu acho que nós temos que jogar limpo o que o governo passado fez o que o governador esquerdo fez é reconhecido o que o governador Moisés havia feito é reconhecido os governadores que sucederam e haviam suceder procuraram fazer a sua parte agora não é acusar os governos anteriores porque eu estou andando no Estado eu estou vendo onde está se fazendo lá eu vou no Estado mas não é obra física só não nós precisamos trabalhar para gerar emprego e renda hoje o nosso país tem 14 milhões e tanto de desempregados quantos que não tem no Tocantins eu não queria que não tivesse Tocantins então quando fala sobre o servidor público eu estou tranquilo agora eu queria eu queria entender o que o Estado hoje continua na letra C por que o Estado não pode encontrar financiamentos vamos recordar há anos atrás o governo já está chegando no seu quarto ano vai entrar no seu quarto ano ano que vem espera aí já deu tempo ficaram oito meses sem aprovar os projetos de financiamento oito meses e de repente até hoje os financiamentos da Caixa que não traem do Banco Brasil não foram contraídos mas o Estado está na letra C do Sônia Nacional vai contrair? eu não estou para criticar o governo eu quero dizer do porquê que o governo até agora do caso do 58% mas isso aqui não isso não é mais desculpa o governante tem que assumir a sua posição o governante tem que dizer eu estou lutando para contrair os financiamentos mas como é que vai contrair? se a ONU ficar oito meses eu converso com alguns deputados olha não vai sair mesmo vamos lá as obras estruturantes que estão sendo lançadas cadê o dinheiro? cadê o dinheiro? eu pergunto cadê o dinheiro? cadê o hospital de Araguaína? o Marcelo fui lá no Marcelo que não fez preferiu inaugurar construiu um estádio em Araguaína não, eu não fiz porque não tinha dinheiro agora eu passei lá agora recentemente em Araguaína no hospital até agora está começando pode até começar cadê o hospital de Burupi? são obras que estão falando intitulando que os governos anteriores não fizeram não, nós não fizemos porque nós não tínhamos recursos e os oito meses que ficou esse processo de financiamento tem custado muito caro foi igual quando eu recebi um governo em 2015 com uma folha de pagamento de 300 bilhões essa folha de 300 bilhões eu tenho certeza que até hoje faz falta para o governo porque fez falta para o nosso governo mas nós tínhamos metas a serem passadas os oito meses que o senhor disse são os oito meses que ficou dentro da Assembleia e não foi aprovado dentro da Assembleia e eu confesso que eu cobrava do atual governador que era o presidente da Assembleia o senhor é o presidente da Assembleia o senhor que fala por isso, por isso, por isso não sei o que não o prejuízo não é para mim só não o prejuízo é para o Estado e cadê as obras? cadê essas obras que estão lá no programa que era da Caixa do Banco do Brasil então eu não estou aqui são críticas construtivas mas eu vejo que há realmente algo errado algo errado porque senão o Estado estaria mais deslanchado olha o que nós estamos vivendo na saúde a saúde do Estado hoje lamentavelmente eu conheço o secretário de saúde de infância rapaz trabalhador juntador eu sei que ele está vivendo dramas na vida dele pessoal e profissional entendeu? mas o que está acontecendo? eu fico a perguntar hoje nós somos o último Estado em termos de vacinação a falta vacina mas dinheiro não falta dinheiro não falta entendeu? então tem muita coisa aí que precisa ser tomada para a população mas eu não estou aqui para fazer crítica destrutiva pelo contrário eu acho que todo governante tem a forma de gestão de trabalhar mas eu vejo o seguinte é bom demais ter oposição é muito bom ter oposição é gostoso você discutir projetos importantes entendeu? para a nossa sociedade tá? cadê os problemas sociais eu pergunto a você e não é só na esfera estadual não na esfera federal nós tínhamos programas altamente relevantes principalmente na área de habitação era uma avalanche de programas então tudo isso eu sinto eu sinto que poderíamos ter feito mais hoje está aí a realidade eu sou eu sou daquela eu sou muito eu sei até onde eu posso ir até onde o braço alcança e eu vejo que muito pode se fazer pelo Estado ainda independente de quem está à frente do Estado nós temos que torcer pelo Estado o Estado realmente democrático o Estado onde as pessoas podem falar pode também descortar não tem olha não tem coisa que você vê eu me dou muito bem com a prefeita de Palmas me dou muito bem com os prefeitos a maioria dos prefeitos que hoje muitos eu não conhecia são jovens ainda mas vejo que os prefeitos ainda estão cuidados com dificuldades isso é natural no início de governo qualquer governo agora não dá para ficar sabe cobrando ah claro fulano e tal não fez isso não fez aquilo não aplicação do atual gestor esquece o governante passado esquece o governante passado porque eu tenho que resolver eu não paguei a folha que eu recebi atrasada em 2015 certo eu paguei paguei 14 folhas eu não fui reclamar eu tive que pagar o servidor é o que comanda o Estado entendeu então é dentro disso aí que eu quero dizer que eu entendo que é importante agora nesta virada é um momento de muita reflexão em função dessa pandemia isso e aquilo tantas mortes que estão aí tantas famílias sendo destruídas no momento agora eles sentaram na mesa discutindo os projetos importantes projetos sustentáveis não é puxar para cá puxar para lá não se tiver de criticar critique sabendo o que está criticando entendeu eu tenho a satisfação de falar para você todos que estão dizendo oportunidade não tem coisa melhor para um pai de família que você dormir tranquilo olha o que me aconteceu no passado bem próximo dizer que não doeu doeu muito saber que eu não cometi mas uma coisa eu te falo que eu tive a satisfação de ter o reconhecimento o ministro dizer que o juiz depois ele reconheceu que não era competência o que estava fazendo naquele momento com o pai de família com os pais de família quando fizeram aquilo comigo e hoje eu sou o que a coisa erguida está sendo feliz feliz da vida porque hoje eu presido um partido que tem hoje um vasto conhecimento do Estado o que não dizer fala do Estado porque eu fiz muitas amizades no Congresso Nacional e consequentemente nos Estados então estou muito tranquilo como se diz o MDB é esse partido certo está aí a crescer respeito muito muito a bancada estadual tenho um carinho especial por todos tenho um carinho é eu puxar para mim um pouco pela deputada a mãe dos meus filhos certo eu confesso que está me surpreendendo naquela dia que passa para o seu trabalho certo para a sua equipe de trabalho como os demais membros da bancada federal eu saúdo todos os donos parlamentares da bancada federal todos nós estamos tendo um papel importantíssimo para o Estado importantíssimo na alocação de recursos e você está vendo chegar os recursos por isso que é importante inclusive para a gente concluir o conversão você deve ter assistido com o deputado Vicente Júnior na segunda-feira e ele diz que toda a oposição tem conversado a bancada toda tem conversado para definir uma candidatura de oposição o senhor participa de alguma forma dessa conversa o senhor chegou a conversar também com os parlamentares federais ou pretende conversar com eles e tocar de repente um projeto conjunto eu acho que eu quero saudá-lo aí do deputado de Setim presidente do partido liberal disse certo rapaz jovem filho do ex-colega do da Assembleia foi também presidente da Assembleia foi governador dos meses do setão Vicente eu assisti o programa que ele fez com você você proporcionou ele como está proporcionando apontos inclusive eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade eu não vou se perguntar agora mas ele abriu um canal certo se está discutindo na bancada federal eu acho que é o momento é depois discutir todos nós presidências de partidos entendeu as agremiações partidárias estão coesas estão conscientes que esse é o grande momento dessa virada do respeito a síndrome partidária e aos seus componentes então se a bancada federal eu realmente não posso dizer que eu desconheço estar tendo alguma reunião certo nesse sentido mas vocês estão falando é louvável porque estão lá procurando extrair certo algo que possa vir também sonar o que nós estamos pensando nós estamos pensando mas eu quero dizer que tudo que nós queremos fazer hoje é poder dizer olha deixamos as nossas vaidades e vamos trabalhar para um estado melhor ser um estado melhor é o que eu penso por isso que eu saúdo da bancada federal é independente de que eu partidário que eu vejo também o intuito é evidente que o governo tem as suas deputadas mas a maioria a maioria eu tenho certeza que está pretendendo também sentar à mesa e discutir projetos alternativas de governo está certo então olha governador foi muito bom conversar com o senhor fazia tempo que a gente fazia uma entrevista e foi ótima a conversa agradeço muito ter conversado com a gente aqui viu olha cara eu mais uma vez quero agradecer essa oportunidade eu senti você como um professor um mestre certo e que você pela sua tradição seu profissionalismo sua humildade a forma que você conduz o jornalismo entusiasma a gente estamos aqui à disposição não só o presidente do mdb mas o marcelo Miranda vai estar discutindo política também se quiser também conversar outros temas vamos conversar porque o momento é agora eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer em nome do mdb que está conosco o secretário-geral do partido do objetivo o tesoureiro o presidente do mdb jovem o companheiro Igor Pedro Avelino desculpa eu sou eu gosto muito do Moisés Avelino governador Moisés Avelino e também a nossa presidente do mdb a coronel Patrícia nós temos esse conjunto de força de companheiros justamente para fortalecer mais ainda os nossos companheiros da base mas mais uma vez muito muito obrigado por essa oportunidade que Deus possui lhe proteger você e sua família estamos aqui viva o mdb e viva o Tocantins obrigado governador é isso pessoal vocês viram mais uma boa conversa de política aqui com o ex-governador Marcelo Miranda presidente regional do mdb e nós voltamos aí nesta quinta-feira com outra importante personalidade da política do Tocantins um abraço a todos e até a próxima